Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo a TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem colocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenatas pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Eu te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Hoje das doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Uh, 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 uh Tchau, tchau.